Tudo bem com vocês? As crianças aqui atrás Fala oi gente O suor acabou de cair Mas a dinheiro está pronto Então aqui a gente está indo agora para a piscina Hoje é sábado o Dieguinho estava ruim Está com febre Feito exame de sangue Só que Como o último dia da minha forno Eu deixei o Dieguinho Com meu marido O marido é o meu papai Estou levando as crianças Agora na piscina Quando a gente chega lá É a primeira vez que a gente está indo nessa piscina Não sei como que é lá Mas eu mostro para vocês Então a gente meio que se perdeu aqui Da vez passada a gente tinha Passado em frente da piscina Oi Niki Oi Então aí A gente estacionou o carro ali porque tinha um monte de gente estacionando E eu pensei que ali fosse O estacionamento da piscina Mas não era Era de quadra de tênis E já falta só meia hora Para a piscina fechar Porque até meio dia E a piscina é lá para frente Quando a gente chegar lá a gente mostra mais Tchau 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 A piscina é ali Esse aqui shimin puro Por fora é bem velhinho né Eu acho que todas as piscinas aqui do Japão por fora são velhinhas Mas vamos entrar lá um pouquinho pelo menos com as crianças Olha aqui A gente já entrou Já tem que colocar joelhos Vamos ir no banheiro primeiro Vai colocar Vai colocar Opa Coloca beijinhos aqui Fecha E traga Traga Tchau 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 Oi gente Então a gente já saí da piscina A gente ficou uma horinha lá O bom é que não necessita sair Não precisa sair Meio dia Porque geralmente nas piscinas que a gente ia Tinha que sair meio dia né Mas a piscina estava gostosa Só que fui barrada Que eu ia gravar as crianças Não brincando nada E aí veio o guardinha lá de dentro O segurança né Falou Não Aqui não pode usar de telefone Nem para ligar E nem para tirar foto Então tive que guardar Muito triste o meu celular Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho pelo menos Que eu tentei gravar lá dentro tá Mika tava gostoso Tava tanto assim Já tão cansado Já viu Cadê você Tava legal É isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau